Eu acho que eu nunca fiquei um mês sem postar vídeo aqui no YouTube, desde o começo do canal, há 12, quase 13 anos atrás. Então, acho que a gente precisa conversar hoje, né? Oi, lindudas e lindudos. Tudo bem? Tem alguém por aqui ainda, pelo amor de Deus, amiga? Eu sou Duda Fernandes, maquiadora, criadora de conteúdo, mãe de pet e gaúcha. E se tu habita esse planeta, com certeza tu viu o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, de maio pra cá. E aí, sem mais delongas, eu queria fazer esse vídeo pra gente fazer duas coisas que a gente ama e que eu tô com muita saudade, eu espero que vocês também, que é maquiar e fofocar. Então, o intuito do vídeo é dar uma atualizada sobre tudo o que aconteceu desde o início das enchentes, pra quem mora aqui, né, como eu, pra quem tá vivenciando o voluntariado desde o início disso tudo. A minha perspectiva só, é claro, né, gente? Enquanto a gente maquia, porque assim, eu preciso disso, sabe? Preciso desse momento falar com a minha irmã, com a minha amiga, com a minha linduda, com os meus lindudos. É que eu pensei, vou separar meus produtos favoritos no momento, assim, tá? Inclusive, o que tu quiser saber, que tu tá curiosa, tu comenta aqui, que eu vou ler todos os comentários. Eu sempre leio, tá? E dali pode surgir uma ideia pra um próximo tema de vídeo. Comenta bastante aí. Eu tô usando esse hidratante. Eu ganhei da minha irmã. Ela vende na lojinha dela, na Barbie na Caixa Store. E ele é muito bom. Ele tem ácido hialurônico, minerais, e ele promete uma hidratação prolongada, tem antipoluição, e reduz linhas de expressão, justamente pelo preenchimento da hidratação em si. E ele lembra muito o mineral 89 da Vichy. Eu achei bem parecido. O nome dele é Neoderma. Vamos começar pelo começo. Eu até fui olhar aqui o meu Instagram, porque foi tudo tão bizarro, assim, pra gente que mora aqui. Foi tudo tão... Ai, nem sei explicar, gente. Foi muito fora de proporção, eu nunca... Na minha vida, eu pensei que eu ia ver e ver coisas que eu vi nesses dias. Eu vou usar a base Satin da Visela, que é uma base que eu tô gostando muito ultimamente. Já faz um tempo, na verdade. E que eu me lembro que logo que eu testei ela, eu não gostei muito, não. Então, é uma questão de pele, né? Hoje, a minha pele, meu bem, tá muito diferente. Então, a base que eu uso, ela pode ser muito mais natural, mais leve. Mas, enfim, deixa eu voltar pro meu foco, tu sabe que é uma das melhores, né? Logo que as enchentes ficaram mais graves e a gente começou a entender, realmente, a gravidade do assunto. E o quanto a gente ia precisar mobilizar ajuda, pessoas de ontem pra hoje. Porque, realmente, não dava pra esperar. Era tanta demanda, num volume tão absurdo. Tanto as pessoas numa necessidade que eu nunca... Ai, gente, eu nunca imaginei ver tanta gente. Tantas e tantas pessoas passando. Porque, é claro que a gente sabe que existe uma desigualdade social muito grande no nosso país como um todo. E que muitas pessoas vivem em condições de vida, assim, insalubre. Mas, ver tantas e tantas pessoas passando por isso com roupa, gente, de água, suja de enchente. Três, quatro dias sem tomar banho. Num abrigo. Logo que os abrigos a recém estavam abrindo e não tinha roupa pra essas pessoas. Então, não era imediato que a ajuda chegava. Demorava um tempo. E foi, realmente, uma situação muito ansiogênica. Como nada que eu já vivi na minha vida. E que mexeu muito com todo mundo, sabe? Obviamente, em níveis muito diferentes, né? Nada se compara a quem, de fato, foi afetado diretamente pelas enchentes. E teve a casa... Gente, não sei se vocês têm noção, mas tiveram pessoas que, assim, a casa... Até o segundo andar ficou tapada de água em alguns lugares aqui no Rio Grande do Sul. Tiveram outras casas que foram levadas inteiras pela correnteza. Bairros inteiros levados. Não é como se tu tivesse pra onde voltar daqui a um mês. É uma situação extremamente... Eu não sei nem como descrever. Tu tem a tua saúde, tu tem a tua vida, que é o mais importante, sim. Mas tu vê todo o trabalho, às vezes, de uma vida inteira. Que tu batalhou pra ter as tuas coisinhas. Pra construir a tua casa. Pra dar alguma coisa pros teus filhos. Um conforto. O mínimo de conforto que seja. Pessoas que, às vezes, financiaram carro, casas. Por 30 anos. Aquele é o trabalho da vida delas. E aquilo ali, simplesmente, foi levado pela água em questão de segundos. Uma coisa que mexe com a tua cabeça num nível... Que não tem nem como explicar. Mas, só uma pausa pra gente falar dessa base. Da Visel. A minha cor é 02. Essa base fica muito segundo a pele no meu rosto, ó. E eu tô gostando muito de aplicar com Dual Fiber. Justamente quando eu quero esse efeito de uma base bem naturalzinha. Inclusive, essa também tem sido uma maquiagem que eu tô usando muito. Então, se tu gosta das makes que tu vê e eu usando no dia a dia... Tu vai gostar muito dessa base. Ela não é uma base nova, tá? Mas é, realmente, a base que eu mais me vi usando nos últimos tempos. E aí, a gente já vai pro corretivo. Que o corretivo que eu mais usei foi esse aqui, ó. Da Maybelline. Mas, gente, voltando ao assunto, então. Tudo pra falar pra vocês que, além da gente ter que prestar uma ajuda de bens materiais pra essas pessoas, porque, obviamente, né? Elas perderam absolutamente tudo. Não era nem como se tu tivesse que perguntar, assim, Ah, o que que tu precisa? Porque a pessoa ia te dizer, eu preciso de tudo. Tu tá vendo toda aquela tristeza e toda aquela dor e todas aquelas perdas. Porque, gente, eram pilhas e mais pilhas, assim, de móveis. Não era lixo. Não era entulho. Eram móveis das pessoas que estavam na frente das casas. Tapavam as casas. Então, imagina que tu tá lá ajudando essa pessoa, tendo que selecionar o que que tu vai ajudar ela. Porque ninguém pode ajudar todo mundo e tudo. Porque não tinha recurso pra isso. Ninguém tem recurso pra isso, né? Seja de tempo, seja financeiro, seja psicológico pra fazer uma ajuda sem parar. Todo mundo precisa, de alguma forma, também conciliar com a sua vida, com as suas demandas, com os cuidados com seus filhos, ou, no meu caso, com os meus pets. Pedir ajuda pra quem a gente não ia conseguir ajudar, mas sem saber se aquele recurso ia chegar naquela pessoa ou não. E sabendo que milhares e milhares e milhares de pessoas precisavam. Tipo, centenas de milhares. Então, foi uma situação, e é ainda, claro que numa escala um pouco menor, porque hoje muita ajuda já chegou aqui, mas é que realmente, gente, ainda tem muito chão pela frente, já pra deixar claro aqui, nesse momento da minha fala. Porque, às vezes, eu posso estar falando, e se as pessoas estão assistindo, param de assistir, e pensam, ah, então já tá tudo dominado, já tá tudo resolvido. Não, gente, não tá. A gente ainda vai precisar fazer muita coisa aqui pelo meu estado, muita coisa por essas pessoas, que só tem a gente. A gente viu as pessoas se mobilizarem de uma forma que eu nunca vi antes na minha vida, e que eu não esperava que fosse ser tão rápida, com tanta união. Não só o povo aqui do Rio Grande do Sul, mas o povo do Brasil inteiro. Tem que fosse compartilhando pra que outras pessoas tivessem noção da dimensão da tragédia que tava rolando aqui, e o que a gente ainda ia precisar, sabe? Então, essa foi uma das melhores, aliás, foi a única coisa boa que a gente tirou de tudo isso. Foi ver a união das pessoas, a solidariedade das pessoas, e ver o quanto a gente pôde fazer muito com pessoas apenas. Sem envolver governo, sem envolver grandes articulações, simplesmente as pessoas ajudando umas às outras. Aquele trabalho de formiguinha, mas que ia chegando aos pouquinhos por aqui, e que ia fazendo a diferença. Uma pessoa que, às vezes, estava ali, como eu falei pra vocês, há três, quatro dias, com a roupa suja de enchente, sem ter uma muda de roupa pra trocar, num abrigo, sem poder tomar banho, porque não tinha água, não tinha luz nos primeiros dias. Não tinha água nem pra beber, porque houve uma crise aí, as pessoas ficaram um pouco assustadas, foram pros mercados, a gente não tinha problema de abastecimento até então, mas aí as pessoas começaram a comprar águas desesperadas, e quando vieram, não tinha água em lugar nenhum. Gente, sabe o que é tu entrar no mercado e não ter água com gás? Não ter vários refrigerantes, porque como tudo que era líquido, tava indo embora, as pessoas estavam comprando, porque não tinha mais a garrafinha da água, não tinha mais a bombona de água, então a galera comprava o que era mais próximo de água possível, pelo medo de ficar sem ter o que beber. E aí, algumas pessoas falam que a gente não ia ter esse problema com água, que o que causou esse problema foi essa compra desenfreada das pessoas, que ficaram assustadas e começaram a estocar água. Outras falam que, de qualquer forma, a gente ia ficar sem água. Então, gente, eu não sei a verdade absoluta, né, sobre cada detalhe do que aconteceu, que como eu falei pra vocês, eu tô só falando a minha perspectiva. Mas foi muito desesperador. Teve um dia que a Centro de Umbralatas, que é uma ONG que eu ajudo muito, vou contornar aqui, ó, com o contorno da Visela, a Aline me ligou. A Aline, que é uma das responsáveis e fundadoras, né, da ONG, me ligou assustada, chorando, porque a gente tinha promessa de chuva, mais chuva, depois que as enchentes já tinham chego, né, por aqui. Ela tava com voluntários construindo casinhas de pallet pra que pudéssemos abrigar mais animais aqui em Porto Alegre e Viamão, no caso, em Viamão, né, porque não tinha mais pra onde levar os bichinhos, né, gente. Chegou uma hora que eles foram resgatados de todas as cidades que estavam alagando. Ah, levou pra Porto Alegre, pra regiões que não estão alagadas, mas pra onde que eles vão? E aí, vindo uma chuva volumosa da forma que viria novamente, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, foi uma situação muito desesperadora e ela falou, Dudinho, eu tô com medo porque não tem água. A gente tem, acho que 60 litros de água aqui. Estamos com 40 voluntários, mais de 300 animais. Eu não sei o que eu vou fazer. Ela começou a chorar. E tava um calorão, gente. Foi um dia que fez um calorão muito atípico, assim. Ou então, tipo, eu fiquei imaginando os voluntários montando casinha de pallet, tipo, lutando contra o tempo pra que essas casinhas ficassem prontas antes de vir a chuva e eles não tinham água pra beber. Imaginávamos, não tá nada fácil achar água, gente. Então, a gente tá levando aqui pra eles beberem suco, tudo que der pra beber, né, pra ajudar lá, mais a bombona de 20 litros que eu tinha. Vamos ver o que a gente consegue no meio, né? É, vamos ver o que a gente consegue no meio. Estamos comprando mantimentos aqui também pra ajudar o pessoal que tá cozinhando lá, que eu postei pra vocês. Nós também vamos ajudar e vocês estão ajudando junto, tá? Então, é isso aí, gente. A união faz a força. Tô muito feliz que eu posso ajudar mais pessoas graças a vocês. Gente, um pouquinho tudo sem água, gente. Que tristeza, meu Deus. É pessoa, é animal. A gente não sabe pra onde corre primeiro, sabe? Mas estamos correndo um pouco pra tudo que é lado e vamos ajudando como dá, né? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui a situação da galera que tá trabalhando aqui pra vocês terem uma ideia de como a situação tá precária. Tu pode vir adotar, tu pode dar alar temporário, tu pode vir como voluntário. Tá precisando muito de ajuda aqui, tá? Muito mesmo. Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é só o começo da ONG. Tem tudo lá pra trás de animal ainda, tá? Gente, eu tô rindo agora, assim, mas acho que eu rio de nervoso porque eu não sei nem o que falar, sabe? Foi uma situação muito desesperadora mesmo, muito difícil de tu manter o teu centro e de tu seguir agindo e focando na solução e não, tipo, te desesperar e perder o controle pro problema. Porque o problema, ele vinha, tu mal conseguia sanar e já vinha outro, sabe? Os primeiros dias foram assim. Então foi falta de água, foi chuva que ia voltar, foi falta de casinha, foi um monte de animal sem ter onde ficar e por isso também que eu peguei muito forte na causa animal. Assim como tinham as pessoas que estavam cuidando de pessoas, alguém tinha que cuidar dos animais dessas pessoas. E a gente não tinha nenhuma ajuda, gente, de nenhum órgão público pra fazer isso. Nem pras pessoas, então o que dirá pros animais? Então assim, alguém tinha que realmente olhar pra eles, pra que as pessoas que estavam já com tanta angústia e tanto sofrimento, né? Em abrigos e passando por todo aquele tipo de medo, insegurança, uma situação completamente, absurdamente horrível e angustiante de se viver, pudessem ter pelo menos um pinguinho de paz de saber que os animais delas estavam sendo cuidados por alguém. Alguém tava pensando neles. Então aconteceu naturalmente um movimento de pessoas que pensou nisso e se envolveu aí, se conectou em um grupo e foi ajudando os bichinhos e eu tava dentro desse grupo aí. Fui conectando os protetores que eu já conhecia porque como eu ajudo a causa animal já faz tempo, muito antes disso e também já ajuda animais, né? Que tão em situação de risco, de rua, já perdi as contas de quanto animalzinho eu resgatei da rua mesmo não sendo protetora, né? Animal, assim, eu sempre tento fazer o que é possível. Então por conta disso, pra eu ser assim desde pequena, eu conheço muita gente da causa da proteção animal. Então pra mim era mais fácil e mais, assim, rápido. Eu ia poder ajudar e me conectar mais. Então foi essa frente que eu acabei começando, né? A ajudar. E assim, gente, graças a Deus que eu fiz isso porque foi um apocalipse, assim, de... pra todo mundo, obviamente, mas pros bichinhos foi uma coisa surreal, assim. A gente se deparou com muito, 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 muito caso absurdo de maus tratos durante os resgates. A Paola Saldívia fez vários resgates de maus tratos. A Daisy False, cães, assim, acorrentados que as pessoas saíram das casas e deixaram eles lá pra morrer na corrente. Quem não tá aqui às vezes não faz ideia, quem não tava acompanhando às vezes não faz ideia da gravidade da situação. Então realmente alguém precisava muito olhar pra esses animais pra que, inclusive, eles não voltassem mais pra onde eles saíram porque eles saíram de uma situação de maus tratos, clara, em várias situações. Claro que não em todas, né, gente? Não tô generalizando, obviamente. Então, nesse dia, eu fui correr atrás de água pra levar lá pra 101. Não achei água em lugar nenhum da cidade. Aí levei suco, levei um monte de coisa. E começou a missão casinhas. E é interessante porque muita gente conheceu meu trabalho aí, né? E aí fala, ah, essa é a moça da casinha. Aí eu fico, tipo, gente, eu até esqueci que teve o rolê da casinha. Mas realmente, né, teve um momento em que isso foi extremamente importante e a gente precisou ficar basicamente catando casinha de cachorro pela cidade porque também já não se achava mais porque justamente eram muitos animais precisando muito mais do que a gente tava acostumado a atender de demanda por aqui, né? E aí eu consegui comprar várias casinhas em lugares diferentes. Fomos lá, entregamos pra Aline da 101. Fiquei muito grata. Dudinha chegou aqui com 15. 15, né, Dudinha? Uma luta pra conseguir frete, amiga, mas conseguimos. Sim, a gente tava tentando. Olha, olha lá. Meu Deus do céu. No dia, inclusive, o protetor Márcio de São Leopoldo fez um vídeo desesperado pedindo casinhas. Eu falei, gente, eu não consigo chegar em São Leopoldo porque pra vocês terem uma ideia as estradas estavam completamente bloqueadas, alagadas, então a gente não conseguia chegar na região metropolitana. A gente não conseguia ajudar cidades muito próximas daqui porque não tinha como a gente estar avilhado. Então eu pensei, não consigo chegar lá. Não consigo no momento mandar casinha pra lá. O que eu vou fazer? Eu peguei e fiz um remix do vídeo dele. E ali foi um divisor de águas pra mim, assim, nesse momento das ajudas porque a gente ainda tava muito dividido sobre o que fazer. Como a gente não tinha nenhum precedente, né, de ter vivido aquilo ali, eu não sabia se eu devia ajudar e mostrar que eu tava ajudando ou se isso ia de alguma forma suar desrespeitoso pras pessoas que eu tava ajudando, pra quem tava pedindo ajuda, se alguém podia me interpretar mal. Só que chegou o momento, realmente, que a coisa tava tão feia e esse momento não demorou nada pra chegar pra mim, graças a Deus, que eu falei, foda-se, eu caguei. Quer pensar que eu quero me promover? Quer pensar que eu quero aparecer? Pense. Eu vou ajudar e eu vou pedir ajuda e eu vou usar minha influência, minha voz, pra pedir mais ajuda pras pessoas, sim. E o protetor Márcio foi muito importante porque eu fiz o remix desse vídeo dele e demorou dias, assim, pra eu ver porque eu já tinha mandado uns directs pra ele, só que ele tava muito ativo nos resgates. E aí acabou que o celular dele caiu na água, ele perdeu o celular, isso me falaram, tá? Nem foi ele que me disse, mas alguém comentou pra mim porque justamente eu tava tentando contato com ele porque eu consegui movimentar valor, né, em doação, então eu queria repassar pra ele naquele primeiro momento, só que depois eu acabei conseguindo comprar as casinhas, então fui comprar as casinhas, fiz o remix do vídeo dele, uns dias depois eu fui ver se ele tinha me respondido e ele tinha respondido que graças aos meus seguidores, graças a vocês que me seguem, graças a minha audiência que era muito engajada, calorosa, ele tinha conseguido as casinhas e eles tinham conseguido ajudar muitos animais. Aquilo pra mim, gente, foi uma resposta tão forte, assim, e tão alta, né, de que eu devia continuar fazendo o que eu tava fazendo e que o que eu estava fazendo tava, de alguma maneira, possibilitando mais ajuda pras pessoas e pros animais que estavam precisando. E aí, a partir dali, eu já tava muito focada nisso, mas a partir dali que eu pude entender, né, na mesma semana também, quando a gente visitou o abrigo Segura Minha Pata, que nem tinha esse nome ainda porque foi um abrigo totalmente voluntário, idealizado pela Júlia, Zelanes, né, e pelo marido dela, o Felipe, e eu peguei dois cachorrinhos pra lar temporário, que foi uma iniciativa também que eu comecei, e que eu comecei a divulgar lá atrás, porque era muito nítido pra mim que o maior problema que a gente ia passar a ter não ia ser necessariamente, dali a algum tempo, os animais só nas ruas, né, e só sem teto, mas seriam a falta de voluntários nos abrigos pra dar conta da demanda dos animais que estariam nesses abrigos, e que, portanto, a gente precisaria muito focar em lar temporário, numa solução mais definitiva, mesmo que temporária, mas pra que esses animais pudessem ter mais conforto e mais segurança, sendo cuidados por pessoas que tivessem algum espaço dentro de suas casas e que pudessem disponibilizar aquele espaço pra aqueles animais. Então, quando eu fui no abrigo, cheguei lá, eu vi que tava lotado, e eu sabia que no dia 5, tipo, assim, os resgates estavam mal começando, os animais ainda tinha muito animal pra vir pra cá e a gente não tinha onde receber, porque a gente foi tudo acontecendo ao mesmo tempo, as demandas vinham surgindo, e a gente ia pensando em formas de resolver, mas assim, muito na colada uma coisa da outra, não é que a gente já tinha lugares pra receber esses animais. E eu falei, gente, eu tô vendo que tá lotado, sei que ainda tem muitos animais, eu perguntei pra elas e realmente tinham vários animais que precisavam de lugar pra ficar e eles já não tinham mais aonde colocar. Eu falei, eu posso levar dois animais de porte pequeno ou médio. E aí, eu não escolhi, eu não vi quem era, eu só vi, deixa eu só pegar um blush aqui, senão eu só falo, não maquio. Ai, gente, vai ser esse aqui, da Natura, que inclusive eu quero fazer um vídeo testando outros produtos que eu recebi deles, mas que enquanto eu não faço eu vou usar. E aí, me trouxeram o look e o mingau, que foram os dois primeiros lares temporários aqui de casa. Inclusive, só pra tu saber, porque quem não me segue lá no Instagram não faz ideia do que eu vou falar agora, eu fico até um pouco chocada. Ah, Duda, tu fez dois lares temporários, que legal! Sim, amiga, começamos assim, mas chegamos a 24 animais. 24 animais sob minha responsabilidade, contando com os meus sete. Então, 24 menos sete, não sei fazer com, sou de humana, cidade 17. 17 animais resgatados das enchentes sob minha responsabilidade. Ai, não gostei do jeito que ficou blush, ficou só brilho, peraí. Inclusive, eu posso falar sobre isso num outro vídeo, de repente, falar a história de cada um. Vocês me falem aí se vocês querem saber. Fato é que esses dois vieram aqui pra casa e ali também eu comecei a engajar muito nessa questão do lar temporário, eu bati muito nessa tecla, fiz um vídeo que viralizou. Casa foi atingida pela enchente aqui no RS. Esse é o nosso pai e, na nossa rua, agora, só entra nadando. Ainda bem que, nossos pais estão em um abrigo e nós estávamos em outro, junto, com vários humanos bonzinhos e muitos outros amigos resgatados das enchentes. Esse lindo sou eu, me chamo Luke e não desgrudo do meu irmão mais velho, nem que me paguem com petisco. esse é meu irmão mingau, ele não enxerga, então preciso cuidar do pobrezinho. E aí, logo em seguida, a Rádio Atlântida me chamou, fiquei super feliz pra falar sobre o Lar Temporário no Despertador, que é um programa, né, que tem no Sul, com a Carol Sanches e eu fiquei muito feliz porque, poxa, eu vi, cara, quer dizer que os atos que eu tô fazendo e conforme eu tô divulgando eles, conforme eu tô mostrando eles, eu tô fazendo a diferença de alguma forma, eu tô incentivando pessoas de alguma forma, porque senão eu não estaria me chamando na rádio, né, pra falar sobre isso, sobre um tema que é tão importante. Então, bora lá, fui, falei na rádio. E isso, óbvio, né, gente, paralelo a várias outras ajudas, assim, eu tava, junto com isso tudo, eu tava levando alimentos pra cozinhas, que estavam cozinhando exclusivamente pra abrigos, como a Uama, de Alvorada, Cozinha Tarumã, que também nasceu com esse nome, né, depois de tudo, porque primeiro as pessoas iam fazendo, depois elas iam pensando em nome, em outros detalhes, assim, né, então não era só os bichinhos também, né, tinham várias outras demandas, roupa, tava indo em abrigo, pegar roupa pra pessoa, tava pedindo doação, pra comprar e atender demandas e necessidades mais urgentes e mais assim, direcionadas pra famílias, porque a gente tinha muito uma questão de pessoas que não estavam em abrigos e que não estavam recebendo nenhum tipo de ajuda, que estavam às vezes assim, na casa de algum parente, de algum conhecido, e que não tinham nada, e que não tinham nem o que comer, não tinha uma calcinha, gente, tinham pessoas em abrigos, inclusive, nessa situação também, então, eu quis focar em ajudas mais diretas, indo direto nas famílias, indo direto nas pessoas atingidas, vendo o que elas precisavam, fossem necessidades pra animais, fossem necessidades pra pessoas, mas as necessidades mais urgentes mesmo, sabe, de cada família, então, não tinha como eu aparecer pra gravar um vídeo pro YouTube, sendo muito sincera com vocês, não tinha como, porque o dia tinha as mesmas 24 horas e as demandas, elas não paravam, elas não pararam até agora, elas não vão parar tão cedo, então, assim, realmente, eu falei, cara, eu vou focar toda a minha energia nisso, não vou trabalhar por uns dias e vou ir vendo como é que vai, como é que fica a coisa, porque a gente sim, teve um momento que a gente chegava a se sentir mal por estar trabalhando, ou por ter que trabalhar e não poder ajudar, então, o mês de maio inteiro, pra mim, e sim, claramente, eu quero meu blush bem forte, tá, não repara, acho que tá um pouco escuro, né, o meu mês de maio inteiro, ele foi basicamente, aliás, ele foi só trabalho voluntário, eu não trabalhei, eu não entreguei publicidade, as marcas que estão comigo, inclusive, foram muito compreensivas, quero agradecer, assim, de coração a todas elas, que entenderam, seguraram coisas e conteúdos, publicidades, né, que a gente já tinha contratado, que a gente já tinha combinado, pra depois que passasse tudo isso, de alguma forma, ou pelo menos, não naquele momento, porque, gente, de verdade, não fazia nem sentido, sabe, pra mim, que tava morando aqui, por mais que fosse o meu trabalho, e eu sei que eu não estaria fazendo nada de errado, mas era uma questão de eu não, eu não senti que fazia sentido, porque era tanta tragédia, era tanta tristeza, e aí eu chegar na minha rede social, que sim, tinha virado um portal de comunicação, sobre tudo que tava acontecendo aqui, também pra pedir ajuda, e redirecionar ajuda, e redirecionar recurso, então, eu tava muito focada naquilo, e aí, de repente, eu ia lá e fazer uma publicidade de cabelo, fazer uma publicidade de skincare, de maquiagem, o que fosse, não teria nada de errado, eu sei disso, tá, quero que vocês fiquem muito tranquilos com isso, não se preocupem, eu não deixei de fazer nada, por medo, por me sentir mal, mas foi realmente porque eu consegui, dar essa redirecionada, esperar um pouquinho, e manter o meu Instagram, e o meu trabalho, a minha energia no mês de maio, focada no trabalho voluntário, focada em pessoas, e animais que estavam precisando muito desse trabalho, e por isso, de fato, que eu me ausentei todo esse tempo daqui, já era pra eu ter voltado em junho, porque eu tinha falado pra mim mesma, não, eu vou ficar mais, assim, né, tipo, mais firme ali no negócio, até junho, e aí depois, eu preciso voltar, meu trabalho, porque realmente, eu preciso voltar, né, gente, eu preciso trabalhar como todo mundo, eu tive aí essa oportunidade, esse privilégio, de pausar meu trabalho um mês inteiro, e poder postergar, e adiar algumas entregas, algumas coisas de clientes, pra junho ou julho, mas, eu preciso trabalhar, em algum momento a gente precisava voltar, e eu não consegui voltar em junho, porque ainda tava muito envolvida, com muitas demandas, com muitas coisas que eu me comprometi mesmo, né, com pessoas, com famílias a ajudar, e que realmente demandam muito tempo, gente, porque não é nada, eu não faço nada sozinha, sabe, tudo é uma conexão, foram conexões que a gente foi criando, e aí às vezes tu ainda não tem a conexão, mas aí tu chega, em alguém que pode te ajudar, a melhorar ainda mais essa ajuda, a potencializar essa ajuda, ajudar mais pessoas, enfim, então, é tudo um trabalho de formiguinha, a união fez muita diferença, nesse processo todo, aqui pra nós, a gente pôde ver isso, de uma forma como, eu nunca imaginei que eu veria, e uma coisa ia levando a outra, sabe, então às vezes tu ajudou uma pessoa, mas aí tu chegou num bairro, que tu ajudou aquela pessoa, e tu viu todo aquele bairro devastado, com várias outras famílias, que tu não pôde ajudar, então, é muito difícil tu te conformar com isso, vivendo, e estando no meio de tudo isso aqui, e falar, não, agora então, eu vou, simplesmente desligar aqui essa chavinha, de tudo que eu vi, e presenciei, e vou voltar à minha vida normal, e realmente foi algo que eu não consegui fazer, e tá tudo certo, sabe, eu não me culpei, eu não me cobrei por isso, eu fiz o que eu achava certo, e onde eu estava me sentindo mais útil, porque, uma coisa eu devo dizer pra vocês, assim, por mais que tenha sido cansativo, porque cansa, realmente é cansativo, é uma demanda que não para, então o tempo inteiro, tu tá envolvido com alguma coisa, tu tá falando com alguém, tu tá tentando resolver algum B.O., algum pepino, então é demandante, mas poucas coisas fizeram me sentir tão útil, como tudo que eu pude fazer, sabe, nesses últimos tempos, por essas pessoas, por essas famílias, foi uma forma, agora é tipo, muito um desabafo, assim, de eu reencontrar a importância, o significado, e o poder que tudo isso que a gente construiu aqui na internet tem, toda a nossa comunidade, né, de pessoas engajadas, unidas por um bem maior, que conseguem, de fato, ter empatia, e se solidarizar com a dor do outro, e se juntar, eu não paro de passar blush, mas é que eu tô vendo umas falhas aqui, não tô feliz, mas enfim, que conseguem se juntar por esse bem maior, e fazer a diferença, mostrou muito pra mim, no quanto é importante, isso que a gente tem aqui, sabe, o quanto é importante o meu trabalho, tudo que eu construí ao longo desses 12 anos, porque é normal, a gente se questiona, todo mundo tem questões de autoestima, seja pessoal, seja profissional, e aí tem momentos que a gente tá mais distante do nosso trabalho, e a gente tenta buscar, sabe, aquele ímpeto, aquele chamado de novo, aquele propósito, que a gente já sentiu tão forte algum dia, e que talvez a gente não tava mais sentindo, porque ele tava meio adormecido, eu passei um tempo mais longe das redes sociais, então eu tava muito nessa vibe, o que eu tô fazendo, faz alguma diferença na vida de alguém? O que eu tô fazendo pra somar na vida de alguém, sabe, o que o meu trabalho muda, se eu parar hoje, vai fazer falta pra alguém? Vai fazer diferença? Alguém vai perceber? A gente tem essas badges, gente, a gente tem, eu sei que tu tem, que tu já teve, e se tu não teve ainda, tu é muito privilegiada, espero que tu não tenha, mas acho que tu vai ter, porque faz parte do nosso crescimento pessoal, do nosso amadurecimento também, e até da valorização, sabe, que a gente dá pras coisas, mas isso me trouxe respostas sobre todas essas questões, tão fortes, sabe, nesses últimos quase dois meses aí, que a gente tá vivendo isso, e tá bem engajado no trabalho voluntário, vou vim com esse corretivo agora, da Atil Face, porque eu gosto de vir depois que eu faço o blush, pra dar um pouquinho mais de cobertura, e pra deixar mais acabadinho aqui também, inclusive fica a dica, como blush é cremoso, se fica muito forte, alguma coisa do tipo, tu consegue corrigir facilmente, com o corretivo, porque tá tudo na mesma textura, então primeiro que não tinha como parar, não tem até agora, então que dirá um mês atrás ali, no começo de junho, e segundo, era algo, eu tava sentindo que eu podia fazer uma diferença, tão grande, por mais que fosse pequenininha, mas ainda assim, era tão grande, na vida das pessoas, e era tão imediata, e tu vê a gratidão das pessoas, no olhar delas, assim, gente, eu não quero nem falar muito, porque eu não quero me emocionar, pra não estragar a maquiagem, porque eu ainda tenho que gravar um outro vídeo, de publicidade, inclusive, então eu não posso estragar a maquiagem, mas assim, sabe, só um resuminho, assim, a ponta do iceberg, pra vocês entenderem um pouco, do misto de emoções, que foi tudo isso, e uma outra coisa, que ficou muito clara pra mim, é que, muitas pessoas me criticaram no começo, sobre a questão de eu ajudar animais, né, muitas não, né, meu Poldo tá brincando com a mesma maquiagem, e ele tava brincando com o busto da mãe dele, gente, ele tava brincando com o busto da mãe dele, da mãe dele, da mãe dele, tava rolando no busto, jogando bola com o busto, sem vergonha, muitas não, né, mas algumas pessoas, mais do que eu imaginava, tá, me criticaram, com relação a eu estar ajudando animais, ah, você só quer ajudar os animais, e as pessoas, e gente, uma coisa que eu aprendi, é que quem ajuda animais, com certeza ajuda pessoas, e quem não ajuda animais, não ajuda ninguém, a probabilidade de quem não tem empatia, de quem não se compadece, pela dor de um animal, ajudar, seja a pessoa, seja o animal, é muito baixa, então, foi um outro ensinamento, assim, que eu tive, porque, através da ajuda dos animais, e por eles pensarem muito, nos animaizinhos deles, e terem salvado eles, foi que eu cheguei na família, do Luke, e do Mingau, que foram os primeiros cachorrinhos, em lar temporário, que ficaram, que ficaram aqui em casa, e o Luke, no caso, tá até hoje, o Mingau, infelizmente, teve um probleminha, e não resistiu, um probleminha, que ele já tinha, enfim, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem saber, a história de todos, os 17 animais, né, que ficaram, sobre os meus cuidados, aí, sobre a minha responsabilidade, comentem aqui embaixo, mas, foi graças a esse, amor dos tutores, de realmente, se preocuparem, com seus bichinhos, que eles receberam ajuda, o Mingau ficou internado, eu já falei pra família, seria bom vocês irem visitar ele, porque eu acredito, que o estado dele, não tá muito bom, e gente, era uma família, que tava fora de casa, que tava morando de favor, a família da Tati, do Ivan, tá, os tutores do Mingau, e do Luke, tinham dois filhos, a Sara, de 10 anos, o Vini, de 8, que tá no espectro autista, e um filho adolescente, o Maurício, de 15 anos, então assim, todo o estresse, de já ter perdido tudo, toda a dor, e eu ainda ter que chegar, para eles e falar, não jeito de visitar, o cachorrinho de vocês, porque, não sabemos, como é que vai ser, né, a evolução do caso deles, e eles foram, eles deram um jeito de, me cortou muito o coração, quando eles chegaram lá, e era um dia frio, e eles estavam de chinelinho, e meia, porque eles não tinham tênis, eles não tinham sapato, eles não tinham nada, eu pude possibilitar, e presenciar o reencontro, de uma família, com dois animais resgatados, das enchentes, aqui do Rio Grande do Sul, eu quero saber, se tu tá com o lencinho preparado, porque se tu não tá, a guria prepara, porque olha, haja coração, tem algumas coisas, que acontecem na vida, que a gente não entende, né, mas depois a gente passa a entender, porque, quando eles chegaram lá, eu comecei a conversar, com a Tati, com a mãe, né, e a gente conseguiu ajudar eles, assim, de uma forma muito linda, muito bonita, que vocês ainda vão ver, aqui no YouTube, a causa animal, o amor pelos animais, mostra pra gente, que não é um amor exclusivo, dos animais, é um amor pela vida, é um respeito pela vida, e foi por ter pensado, nos seus bichinhos, e resgatado os seus bichinhos, ter tido todo esse cuidado com eles, que a gente se aproximou, e que eu pude ajudar, tanto essa família, sabe, e aí a gente entra também, num ponto, deixa eu só pegar o meu pó, aqui, que vai ser esse aqui, da Too Faced, de eu amo ele, mas não é que eu, foi favorito, nem nada, tá, esse foi só porque, tava mais a mão aqui, mas, uma outra questão, que pra mim foi muito clara, muito nítida, então, né, foi o quanto tu mostrar, que tu tá ajudando, o que que é necessário, aonde é necessário, por menor que seja, teu número de seguidores, pode fazer uma diferença enorme, nessa causa, sabe, e na vida, daquelas pessoas, e tu pensa assim, ah, mas eu só tenho 200 seguidores, quem que vai ver isso aqui? Só que aí tu compartilhou, o algoritmo já entende, que aquilo ali é mais interessante, é um conteúdo mais compartilhável, ele começa a impulsionar mais, e daqui a pouco, aquele vídeo começa a chegar em pessoas que podem ajudar, quanto a gente mostrar sim, que a gente tá ajudando, e obviamente, ajudando de fato, né, é nesse cenário que eu estou falando, o quanto isso é importante, e o quanto isso fez a diferença, nesse tempo todo, aí, né, que a gente tem visto ali, no começo, tinha muito essa resistência, de muitas pessoas, ah, eu não vou mostrar, porque eu não quero fazer, da tragédia, uma novela, eu não quero ganhar engajamento com isso, mas o quanto a gente precisa se despir, do nosso ego, do nosso autocentrismo, que não é sobre nós, que é sobre um todo muito maior, e assim, entender que se, fulaninho ou beltrâninho, tá achando, que tu tá fazendo aquilo ali, pra uma autopromoção, é um problema dele, é uma questão dele, o que tu tá fazendo, independente, se tu quer te promover ou não, mas se tu tá fazendo, e isso tá chegando, em quem precisa, é isso que importa, ah, mas aí o fulaninho ganhou 200 seguidores, porque ele fez aquilo ali, que bom pro fulaninho, mas ele ajudou as pessoas, e aí, de alguma forma, o universo retribuiu, e ele também foi ajudado, mas tá tudo bem, gente, a gente tem que parar, sabe, com essa, esse pensamento tão pequenininho, assim, de achar que, que a gente vai agradar, todo mundo, ou que o que a gente vai fazer, vai ser visto, interpretado por todo mundo, unanimamente, como algo bom, lindo e maravilhoso, porque não vai, mesmo que isso seja, algo bom, lindo e maravilhoso, sempre vai ter alguém, pra achar um defeito, e aí se tu fizer, vão botar defeito, se tu não fizer, vão botar defeito, então o que que é melhor, fazer alguma coisa, que vai fazer a diferença, na vida de alguém, ou de muita gente, e deixar botar defeito, e dane-se, entrou por aqui, saiu por aqui, é aquela frase, que eu amo, que o meu terapeuta, sempre fala pra mim, se eu me conheço, ninguém me ofende, se eu tenho entendimento, sobre mim, se eu tenho autoconhecimento, o suficiente, pra saber, que o que eu tô fazendo, as minhas ações, as minhas intenções, são genuínas, são boas, e são pra um bem maior, acabou, a gente não precisa mais, discutir nada, só faça, agora, a opinião dos outros, o que vão dizer, ou vão deixar de dizer, gente, isso é tão pequeno, perto de um momento, como esse que a gente tá, que chega a ser, bizarro, a gente se importar com isso, mas a gente se importa, é natural que a gente se importe, porque a gente não quer, que ninguém esteja falando, sobre a gente, a gente não quer, que as pessoas tenham opinião errada, sobre nós, mas realmente, existem momentos como esse, que isso não precisa, não tem que importar, que isso tem que ser, a nossa última preocupação, porque, às vezes, é só o que aquelas pessoas têm, a nossa influência, o nosso alcance, pra que a gente, possa possibilitar, elas alcançarem, mais pessoas, e conseguirem, mais ajuda, por exemplo, então, foi um movimento, muito lindo, que a gente viu, todo mundo compartilhando, todo mundo divulgando, todo mundo não, mas muita gente, e as pessoas foram quebrando, né, essas crenças limitantes, com o tempo, claro, umas sim, outras não, mas muitas sim, e eu acho que isso fez, toda a diferença, pra gente mobilizar, tantas pessoas, quanto a gente mobilizou, inclusive, a nível, do país inteiro, e mundial também, enfim, amigas, não passei iluminador, tá, selei a pele, daí tirou um pouquinho, do glowzinho, do blush, mas eu quero essa pele, bem, assim, natural mesmo, sabe, agora eu vou passar uma bruma, pra dar uma devolvida, assim, no vício, né, na hidratação, e gente, dito tudo isso, né, lá no meu Instagram, tem vários vídeos, eu não consegui postar, todos nos shorts, aqui, porque o Instagram, o Reels é até um minuto e meio, aqui é só até um minuto, então eu teria que reeditar, cortar muita coisa, então eu acabei não conseguindo postar, todos os conteúdos curtos, né, que entraram aqui, e no vizinho, no Tico Teco, os dois, eu sou a rouba oficial, Duda Fernandes, me segue lá, se tu quiser acompanhar, mesmo que um pouquinho atrasado, porque tá tudo lá, eu fiz destaques, tem muitos vídeos no feed, tem as historinhas, de vários dos bichinhos, que ficaram aqui comigo, em lar temporário, lá também, agora eu vou dar uma paradinha, pra comer, e, pra fazer um vídeo, do olho, que vai ser separado, desse aqui, que não é maquiagem não, tá, eu vou testar um produto, e aí, eu volto pra gente finalizar a boca, e o nosso papo aqui, tá, Amiga, voltei, eu tô chocada, eu acabei de aplicar, um alongamento, de cílios caseiro, vai sair lá no Instagram, esse foi o resultado, levei segundos, pra fazer, pra saber que produto é, tu vai ter que ir lá olhar, vou deixar o link, no box de informações, pô, vai lá, né, dar uma valorizada, na tua blogada, tá botando a trabalhar, ficou o mês inteiro, sem trabalhar, então vai lá, dá aquela engajada, que eu vou ficar muito feliz, de ter vocês por lá também, quem puder me seguir, eu vou ficar mais feliz ainda, né, mas enfim, voltei aqui, pra gente finalizar a boca agora, eu vou usar, essa caneta, da Health Magic, que é a Sculptitude, que tem, eu comprei na verdade, né, com a Rosalima Shop, tá, eu vou só dar uma contornadinha, com ela, ai gente, que saudade, que eu tava, de maquiar, de fofocar com vocês, e vou te falar, se tu assistiu até agora, comenta aí, que tu ficou, até o minuto que tá aparecendo, aqui agora, e deixa uma pergunta, que como eu falei, eu quero responder mais, sabe, as dúvidas de vocês, aqui nos vídeos, a gente tava fazendo muito isso, a gente tem que falar, sobre a reforma da casa, a gente tem que ralar, sobre meu cabelo, sobre minha sobrancelha, muita coisa, gente, sobre meu pós-operatório, da abdominoplastia, da lipo, que aconteceu tudo isso, eu me mudei, eu já não tava falando mais sobre isso, né, por causa da falta de tempo, que eu tive que achar uma casa nova, em 30 dias, então foi um pouquinho puxado, aí agora, quando a coisa tava querendo, tava normal, aconteceu tudo isso, e aí o que tu quiser saber, o que tu tiver de dúvida, comenta aí, e eu posso, inclusive, printar o teu comentário, e te responder, no próximo vídeo, porque agora, oficialmente, estou de volta, eu queria muito, que esse ano, fosse o ano do YouTube, aqui pra nós, que eu pudesse voltar, me focar, não necessariamente, ah, em números estratosféricos, não, isso porque, quando a gente volta, pra uma plataforma, ainda mais como o YouTube, é um processo mesmo, sabe, então, não existe nada assim, do dia pra noite, salvo raríssimas exceções, e eu sempre trabalhei assim, né, com constância, e ali, focadinha no que eu fazia, trazendo conteúdo, testando produto pra vocês, tem muito produto, que eu quero testar no mercado, agora também, então, me deixem sugestões, inclusive disso, do que que tem novo no mercado, que vocês querem que eu teste, muita coisa, provavelmente eu tenho, ai, poça em meu cabelo, de ter recebido e tal, e tá aqui parada, esperando eu voltar a gravar, né, e o que eu não tiver, eu faço comprar, vou atrás, compro pra gente, como eu sempre fiz, e como eu tô com muita vontade de fazer, ó, eu passei um gloss, que eu achei que ia ter mais cobertura, eu lembrava dele com mais cobertura, esse aqui não foi um favorito, necessariamente, dos últimos tempos, mas eu uso ele bastante, ele é o Entardecer, da Drid, mas ele não tem tanta cor, sabe, quanto eu achei que tinha, então não amei, então vou dar mais uma esfumadinha aqui, no lápis, que acabou ficando muito forte, com cantonete mesmo, como eu falei pra vocês, né, maquiagem bem simples, bem básica, mas com produtos que eu gosto muito, então, pra ti que sempre me perguntam, né, Duda, o que que tu indica de base, o que que tu tá usando de corretivo, o que que tu tá usando de blush, tá aí, o que eu tava usando nos últimos tempos, e como eu disse pra vocês, tem muita novidade aqui, que eu quero testar, tem toda a linha nova da Petrize, tem paleta verde da Nina Secrets, que eu tô até hoje pra testar, não testei, gente, tem muita coisa, então, por isso que eu quero que vocês comentem muito aqui pra mim, os próximos vídeos que vocês querem ver, porque vamos voltar a ter mais frequência por aqui no canal, agora nas próximas semanas, e eu espero muito ter vocês por aqui comigo, tá bom? Então, por hoje é isso, se tu gostou desse vídeo, tava com saudade, sentiu minha falta de alguma forma, eu espero que tu clique em gostei, me conte aqui nos comentários, que eu vou ficar muito, muito feliz e lisonjeada de saber, e te inscreve no canal, se tu ainda não for inscrito, pra fazer parte aqui da nossa família de lindudas e lindudas, e me segue lá nos vizinhos, é arroba oficial Duda Fernandes, que por lá eu sempre tenho conteúdos diferentes do que entra aqui no YouTube, falo com vocês nos stories, e a gente fica mais pertinho nos dias que eu não tô por aqui, tá bom? Por hoje é isso, um beijo do tamanho do nosso Rio Grande, e eu te vejo no próximo. Tchau, tchau, e até lá! Tchau!